Eu preciso que você entenda que existe uma grande diferença entre pronúncia e sotaque. Na minha caixinha de perguntas, eu recebo inúmeras pessoas me falando que gostariam de melhorar o seu sotaque em francês ou então estudar de pronúncia. A gente precisa conseguir desmistificar essa história de sotaque, de pronúncia. Precisa saber que o sotaque é a sua história, impressa na forma como você fala. Todo mundo, absolutamente todo mundo, tem sotaque. Eu tenho sotaque, você tem sotaque, você tem sotaque em português, eu tenho sotaque em português, eu tenho sotaque em francês. Porque o sotaque é o que carrega a minha história, é de onde eu venho, é como fala a minha família. Então o sotaque tem a ver com isso. Então, ó, tô vendo aqui gente de Teresina, Piauí, Rio Branco, Noacre, São Paulo, Bélgica, Caracajú, Paraíba, Brasília, Bruxelas, França, Paris. Enfim, cada um de vocês vem de um lugar e no seu idioma nativo, seja francês, seja português, seja espanhol, você tem um sotaque. E no seu idioma que você aprende, você carrega essa história na forma como você pronuncia algumas coisas. Por quê? Vamos pegar um exemplo do R, que é a questão de que no Brasil a gente tem várias formas diferentes de pronunciar o R. dependendo da região do Brasil, o R ele é mais arranhado ou menos arranhado ou engolido. Chamo de R engolido, aquele R do interior de São Paulo, por exemplo, que a pessoa fala porta, porta, né? Então tem vários R's diferentes, dependendo da região onde você nasceu ou cresceu ou vive, dependendo da região de onde é a sua família. E isso vai fazer diferença na hora que você aprende um outro idioma. Porque você está habituado ou habituada a ver aquele R em uma palavra e sempre pronunciar de determinada forma. Então, a forma como você aprende a falar, e aqui eu vi bastante gente falando também en Corse, né? Choisi-le-Roi, Andréia, que é da cidade do meu irmão, na França. Então, cada um de vocês que é de determinado lugar ou que mora em algum lugar onde se fala francês, vocês também recebem estímulos de sotaques diferentes. Então, alguém que aprenda a falar francês no sul da França vai falar de uma forma diferente da Ana Júlia Vasconcelos Moreira, que está falando que mora, eu acho, em Réna, na França. Então, são lugares que vão te bombardear de uma forma diferente de se falar. Deu para entender o que é o sotaque? E agora eu vou passar para a pronúncia. Na verdade, você precisa se concentrar em melhorar a sua pronúncia e não o seu sotaque. O seu sotaque é uma consequência da sua história de vida. A sua pronúncia é o que você precisa trabalhar. Por quê? Porque na pronúncia, essa forma de falar na pronúncia, se você pronuncia certo ou pronuncia errado em francês, você vai ou não ser entendido. As pessoas podem entender uma coisa ou a outra. Então, saiba disso. O que eu estou falando não é que você não consegue melhorar ou que você vai ser incapaz de pronunciar o R, por exemplo, na língua francesa. O que eu estou falando é que você precisa se concentrar em melhorar a sua pronúncia e não o seu sotaque. Consequentemente, o seu sotaque pode ser atenuado, mas não desaparecer. Isso não existe. Mesmo as pessoas que falam mais incrivelmente, vai ser um caso em um milhão que perde totalmente o seu sotaque. Sempre vai ter alguma palavra, algum momento em que o sotaque aparece. E está tudo bem. Porque o seu sotaque é a sua pessoa, é a sua história. É como se você quisesse apagar a sua história. Você não vai apagar a sua história, nem é interessante. Porque é justamente o seu sotaque, quando você trabalha bem a pronúncia, que vai permitir que você tenha o seu charme próprio, a sua identidade própria. E por aí vai. Fez sentido? É importante que você tenha clarezas sobre isso. Porque, quando vocês conseguem querer melhorar o seu sotaque, isso gera muita frustração nas pessoas. Da mesma forma como, ah, eu quero falar como nativo. O que é falar como nativo? Nativo de onde? Ah, eu quero falar francês como nativo. A língua francesa é falada em todos os continentes. Uma pessoa que fala francês na Canadá, na França, na Bélgica, na Suíça, no Congo, no Senegal, na Ásia, na África, enfim, qualquer lugar, na América Latina, vai falar francês de uma forma um pouco diferente. E ainda assim, todos se entendem. O que você precisa se concentrar é falar francês de uma forma que as pessoas te entendam e que você priorize a comunicação. E não falar francês como fulano, como ciclano. Ok? Então, começando aqui, Matheus está feliz aqui com essa percepção. Isso é muito importante, muito sério, é um assunto muito sério. A gente vê alguns professores por aí falando, ah, fale como nativo, fale como... Isso não existe. E isso faz com que você crie essa frustração dentro de você. Você vai conseguir falar como você, mas com total fluência, no sentido de que você consiga se comunicar, se sentir à vontade em qualquer situação. O francês falado pelos africanos entendo muito melhor, falam mais pausadamente. Pois é. Você, por exemplo, não entendi, mas assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa franco-brasileira. Então, eu falo francês e português desde que eu nasci. E minha família é do sul da França. Então, eu tendo a ter um aqui mais próximo ao sul da França. Entretanto, como eu morei mais anos da minha vida no Brasil, eu não tenho um sotaque característico específico do sul da França, como se eu pegasse uma pessoa que nunca saiu do sul da França. Porque tem uma possibilidade de articular sons diferentes dessas pessoas, ok? Ok? E aí